Oi galera, KidsFan, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal. O Luiz vai ter que dizer sim a tudo que eu pedi. Vocês lembram que ele fez um vídeo que ele ficava mandando em mim e me pediu várias coisas absurdas? Pois é, essa é a minha oportunidade de me vingar dele e eu também vou fazer ele dizer sim a várias coisas absurdas, galera. Já tá quase escurecendo, então eu tenho que andar logo pra ele conseguir o máximo de coisas possíveis e a gente se divertir demais nesse vídeo. Então capricha no like, a nossa meta de likes é 80 mil likes. Deixa muito like pra gente fazer mais vídeos desse tipo. E se inscreve no canal pra ser um KidsFan de carteirinha. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Então vamos lá avisar pra ele desse vídeo, né galera? Vamos ver o que ele tá fazendo. Tá olhando pra cá por quê? Como você tá gravando? O que você tá fazendo aí? Ah, que bonito! Comendo escondido, não dividindo com a namorada, né? Mas você já comeu! Comendo escondido, não dividindo com a namorada. Que coisa errada! Isso é muito errado, galera! Não se conhece... Ai, bebendo na boca do negócio pra não dividir com ninguém. Outra coisa muito errada, Luiz... Luiz, sabe o que eu tava querendo? Eu agora quero aprender mesmo a dirigir. E eu quero que você alugue um carro pra eu treinar. Vai lá! Quando? Agora! Agora não! Tá gravando por quê? Qual vídeo é esse? Vídeo pra você fazer as minhas vontades. Faça as vontades pro seu namorado. Tu criou agora. Para sempre. Esse vídeo é terra. Para! Esse vídeo é terra, não é sério. Você já mandou em mim. Gente, o Luiz não tá entendendo nada porque... Ele acabou de cair no quadro... No quadro, droga! Meu namorado dizendo sim a tudo! Negativo, não. Não pode falar negativo. Negativo. Nada que seja negativo, nada que seja não, não pode. Não pode. Só pode sim. Se falar não, vai ter uma penalidade muito grave. Qual penalidade? Vou quebrar o vidro do seu carro. Meu Deus! Vai quebrar o vidro do meu carro. Não, não. Quebrar o vidro não. Mas eu vou fazer alguma coisa. Vai, Luiz! Vai logo fazer as coisas que eu mandei. Tá, tá. Então tá, vou fazer. Vai. Me diz aí o que você quer que eu faça. Olha só, eu quero muitas coisas porque hoje é meu dia de princesa, né? Eu quero um dia de princesa também. Mas olha só, moja. Faz a minha unha. Sua unha tá... Ih, não tá feita não. Não tá feita. Gente, então o Luiz vai começar... Não, eu quero ver a sua cara. Vamos lá. Eu quero. Então calma aí. Eu tenho que dizer sim pra tudo. Sim pra tudo. O dia inteiro, mas até de noite. Então meia-noite o vídeo acaba, certo? Não, claro que não. O vídeo vai continuar depois da meia-noite porque precisa ser 24 horas. Ah, tá de surro, amor. Não, é sério. Eu quero uma mansão em São Paulo. Eu quero uma casa... Eu quero entrar no castelo da princesa. Quero que você consiga. Mas são coisas loucas. Não tem como fazer isso assim agora. Tem que falar coisas que dê pra eu fazer. Por exemplo, ah, eu quero que você compre um burger. Não, não, você não pode ficar sugerindo. Não vale. Eu quero que você me leve no shopping pra comprar roupinhas. Eu vou. Gente, não vale. Só porque isso é muito fácil. Ah, eu no shopping comprar roupinhas. Eu no shopping comprar roupinhas não é nada demais. Eu quero um carro. Na verdade, eu quero uma carruagem de princesa. Eu quero um carro branco que seja grande, que seja lindo. Porque eu quero aprender a dirigir. E ele não gosta que eu dirijo no carro dele. Também não quero dirigir no carro dele, não. Sem graça. Eu quero um carro branco, lindo. Muito, muito belo. E além disso, eu quero passar o resto da noite do dia num hotel em frente à praia. Eu não aceito lateral. Eu quero frente. Eu quero sair, pisar no mar. Tem que falar sim pra isso? Sim, pra isso. Você sabe que eu vou demorar mais ou menos uma hora pra ir lá alugar o carro. Não importa, Felipe. Eu quero que seja o mais rápido possível. Tá falando sério? Claro, Felipe. Tô gravando. Pessoal tá na expectativa. Tá bom. Eu vou fazer... Eu vou dizer sim. Sim. Vou alugar o carro. Gente, bate a meta de likes pra eu fazer isso com a Rafa. Não, não. Sim. Não, gente. Bate a meta. Pode bater a meta. Não, não. Não, sim. Bate a meta. Pode bater a meta. Eu vou lá. Mas se não. Mas eu não vou fazer isso, não. Vai sim. Olha só, Fio. Eu quero um hotel de luxo. Como que eu vou arrumar um hotel de luxo? Não, eu posso procurar. Eu não sei se eu vou achar. Olha, cara. Ela tá de luxo muito luxuoso aqui em frente à praia. Que bote assim, ó. Saia do hotel e esteja na areia. Pra quem viu aquele vídeo lá que a gente passou a noite com 100 reais, talvez eu arrume o hotel daquele que tenha cabelo. Não, não quero. Aquele não. Eu quero uma cama grande com banheira. Tem que ter banheira no quarto. Se não tiver banheira no quarto, eu não quero. Vai conseguir? O pessoal vai bater a meta aí pra eu fazer com você. Não, gente. Se vocês baterem a meta, eu faço outro com o Luiz. Você tem que escrever no comentário. Se vocês querem que eu faça outro com o Luiz ou se vocês querem que ele faça comigo. Como vocês são muito meus amigos, vocês vão dizer que querem que eu faça outro com o Luiz, né? Você tava falando com eles, né, Felipe? Não. Você tava armando atrás de mim. Negativo. Não. Você não pode falar não, Felipe? Ah, sim. Você tava armando com eles, Felipe? Olha pra cá e fala. Ah, mas é verdade. Se bater a meta de like, eu vou fazer com você. Felipe, você me acha a mulher mais linda do mundo? Sim. Ai, tá mentindo pra todos, né? Olha só se esquivando. Cadê minha meia, droga? Vai sem meia, Luiz. Então, Luiz, enquanto você vai lá fazer os negócios que eu tô pedindo, eu vou ficar vendo série, vou ficar vendo um pouco de televisão, vou conversar com minha mãe, vou ficar com meu irmão um pouquinho, né, com a minha família, vou comer alguma coisa e tá tudo bem pra você, né? Sim, óbvio. Sim, claro. Eu vou sair de noite pra alugar um carro pra você, um carro branco e também tem que arrumar um hotel, vou olhar aqui na internet. Não sei se eu vou achar, se eu não achar, precisa saber. Não, não, não importa, você vai ter que achar. Tá bom. Sim. Se você não achar, o que que vai acontecer? Você vai ter que dormir, não sei, não sei, não vai dormir, não vai passar noite acordado na praia. Vou lá, galera, vou lá. Não demora, hein? Você tem dois minutos. Uma hora no mínimo. Galera, o Luiz foi lá, enquanto isso eu vou ficar fazendo nada mesmo, porque hoje é o meu dia, hoje eu vou me vingar, vai ser o dia, gente, vai ser o nosso dia, o dia da vingança, que a gente vai mandar o Luiz fazer várias coisas e ele vai ter que dizer sim pra tudo, sim pra tudo, não vai poder negar nada. A gente vai ter um hotel com banheiro e tudo vai ser muito legal, eu espero que ele consiga, né, galera? Então daqui a pouco eu volto, quando ele voltar e aparecer com todas as coisas. Uuuu! Uma hora depois... Gente, enquanto eu tava aqui esperando o Luiz, eu preparei aqui uma malinha pra mim, olha, preparei, botei algumas coisas que eu vou levar, e espero que ele tenha conseguido, né, gente? Então eu preparei a minha bolsa e tô vendo aqui um pouco de televisão e tal, tô passando ali um programa de confeiteiro, eu bastei pra falar com vocês, mas ó... Vamos terminar o creme? O desafio do tempo, nas duas primeiras... E aí eu tô esperando aqui o Luiz, né? Espero que ele não demore, que ele volte logo. Duas horas depois... Gente, o Luiz chegou, meu pai abriu pra ele, daqui a pouco ele tá chegando aqui, eu vou baixar a televisão, né, pra vocês conseguirem ouvir. O que que será que ele conseguiu, galera? Eu tô muito curiosa pra saber. Ai, tomara que ele tenha conseguido tudo que eu pedi, porque senão eu vou ficar muito brava, sério. E aí, amor? E aí, conseguiu as coisas? Demorei? Muito. Demorei nada, demorei uma hora e pouca, tá? Eu achei que passou muito, muito devagar. E aí, o que que você conseguiu, Luiz? Então, eu consegui alugar um carro branco, mas assim, não sei se você vai gostar, eu acho que vai, porque ele é grande, né, bem bonito. Ah. E o hotel eu também aluguei, mas eu não sei se ele é diferente pro mar, não. Ah, mas tem que ser, Luiz. Não sei se vai ser, vamos lá ver. Então, vamos lá, vamos logo. Só que o problema, o problema, gente, é que tá de noite, né, a gente não vai conseguir mostrar o carro, assim, direito. A gente posta amanhã de manhã, não tem problema. Você vai ficar fazendo isso comigo até amanhã de manhã, eu tenho que falar sim pra tudo? Claro. Então, vamos logo. Aqui, eu tô com a minha mala. Tá, então vamos. Luiz, volta aqui, onde você pensa que vai. Segura aqui mesmo, minha mala. Ah, leva aí. Não, leva aí, sim. Pronto. Ah, leva a minha bolsa também. Ah, você já tá me explorando, poxa. Você tem que levar tudo, fazer tudo. Não pode reclamar. Diz que não vai reclamar. Tá bom, então. Não posso reclamar mais. Gente, já tô aqui no carro, o carro é bem bonito. A gente não vai mostrar pra vocês hoje, porque já tá escuro. Como eu falei pra vocês, esse vídeo começou, já tava escurecendo e mesmo assim o Luiz teve que ir atrás de tudo. A sorte é que ele conseguiu chegar na locadora antes dela fechar, né? A locadora que eu fui funciona 24 horas, gente. Não fecha. Então, deu tempo de ir tranquilo. Não é aquela locadora que fecha, não. Consegui ir. Meu pai me ajudou, montei minhas coisas. E consegui alugar esse carrão que vocês vão ver amanhã de manhã. Ah, então da próxima vez eu vou começar esse vídeo de madrugada. Eu vou ligar pra sua casa e vou mandar você fazer várias coisas. Mas aí vai ter que começar só na outra madrugada, entendeu? Vai terminar só na outra madrugada, tipo... Isso. Não, mas aí é muito esforço, né? Sim, é. Não, mas já que funciona desde 4 horas... É, dá no mesmo. Mas gostou do carro? Fala aí. O carro é muito lindo, gente. Tá com cheirinho de novo. Eu vou dirigir amanhã, porque eu não gosto muito de dirigir à noite. Mas amanhã eu vou. Tá bom? E aí eu vou aproveitar meu motorista e... Ah, de novo isso. É, eu adoro fazer isso, gente. Sério. Isso aqui é muito bom. Ah, então vamos. Vai, Luiz. Dirige. Bota na velocidade 50 km por hora, que eu não quero que corra. Tá, vai ele. Dirige direito. Bota as duas mãos no volante, Felipe. Galera, acabamos de chegar aqui no hotel. E eu tô achando bem bonito aqui o corredor, né? É, até agora tá bom. Parece ser um hotel muito bonito. Vamos ver, Luiz. Vai. Isso daqui é o quarto. O Luiz tá aqui, ó, segurando as coisas, né? É, porque eu tenho que falar tudo sim? Ah, sim, sim. Sim, sim. Abre pra mim, Luiz. Olha. Uau. Temos aqui duas camas. Já sabemos em qual Luiz vai dormir. Será nessa. E eu ficarei naquela. Lógico, lógico. Isso é óbvio. Por quê? Vamos tirar para limpa. Para limpa nada. Ah, é, porque eu tenho que falar sim. Não. Tá bom. Nem senta nessa. Nem senta, não. Faltou de me jogar. Não, não. Não se joga, Luiz. Vamos ver se tem vista para o mar. Eu achei legal. Eu tô gostando. Mas antes de ver se tem vista para o mar, o mais importante é se tem banheira. Eu quero tomar um banho bem relaxado. Então eu vou dormir aqui, né? Bacana. Ih, tem armário. Ih, tem roupão. Tem banheira, galera. Ih, você cabe certinho aí. E você não cabe. Porque se eu dou certinho... É verdade. Você não cabe. Eu não dou nem. Mas o importante é que só eu vou usar mesmo. Então o Luiz não precisa caber na banheira, né? É. Vamos ver aqui. Abrir a cortina. Abre a porta pra mim. Sim, claro. Cadê? Deixa eu... Aí, viu? Gente, tem vista pro mar. Olha só. Tá escuro agora. Eu tô comendo muito bem. Mas o mar tá ali. E a piscina da Tamaquia. Ela é lindíssima. Ela parece uma balada. Olha, tem cores. Bonitona a piscina, hein? Eu adorei. Vamos entrar. Vamos entrar. Porque aqui é o meu barulho. Mas tem vista importante. Então, eu acho assim que eu consegui. Por quê? Porque eu aluguei o carro que você falou. Aluguei o hotel. Tem vista pro mar. Mas ainda não acabou, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Eu tô começando. Tá, não. Olha só. Aqui, por exemplo. Ai, você pode tirar o meu sapato? É, só você responder. Vai tirar? Sim, eu vou tirar. Vou tirar. Gente, eu quero muito que vocês batam a minha... Pode ver se eu tô com chulé? Ah, não. Não, não é necessário. Só ver, só ver. Não fala que eu tô, tá? Fala que tá bom o cheiro. Sim. Tá bom, né? Não, tá com chulé, sim. Não, Luiz. Não, mas eu fiquei que falar sim pra tudo. Lava os meus pés, então. Ah. Tá, tudo bem. Você já falou com ele já a novidade? Gente, tem uma mega novidade. A gente vai lançar o nosso segundo livro lá do Kids Fan da Vida. É isso aí. O segundo livro. E quem comprar esse livro vai ganhar uma carteirinha oficial do Kids Fan. O link pra você comprar tá aqui na descrição. É o link da pré-venda. Eu tô muito animado com esse livro. Eu também tô muito animada. Já aviso seus pais, aviso todo mundo que Kids Fan acabou de lançar um livro novo. E, gente, peraí, não. Calma aí que eu tô vendo uma coisa muito revoltante. Luiz, o que você tá fazendo na minha cama? Sai. Sai. E eu tenho que obedecer. Ah, e também, gente, galera da Bienal. Dia 5 de agosto, a gente vai estar na Bienal do livro. Pessoal de São Paulo, a gente vai estar lá pra lançar o nosso segundo livro. Espero todo mundo lá. As informações estão aqui na descrição. Gente, eu tô aqui morta de fome. Morrendo de fome, querendo tomar um banho. Olha só o que eu vou fazer. Você vai arrumar alguma coisa pra eu comer. Mas, enquanto... Antes de arrumar uma coisa pra eu comer, você vai pegar e vai botar... Encher a banheira e botar sabão nela. E quero uma espuma. Como que eu vou fazer espuma? Ah, não sei. Ah, não, não, não. Mas, olha só. Eu tenho uma surpresa pra você em questão da banheira. Então, vai lá, vai lá. Tá, vou lá, gente. Aí, gente, ele vai lá e depois ele vai fazer alguma coisa pra eu comer. Vai comprar, não sei. Mas é que eu tô com muita fome. E quando eu tô com fome, eu fico irritada. Se eu ficar irritada, Lu, tipo, você vai sofrer muito. Ah, eu já tô sofrendo, né? Tudo bem. Tá sofrendo? Claro, o hotel foi... Oi, você tá sofrendo? O hotel foi caríssimo, Rafael. Você sabe quanto é que foi esse hotel aqui? Em frente ao mar, com hidromassagem? Ai, tá falando grosso comigo. Não, não, não. Não tô falando bem. Tô falando com carinho. Tô falando com carinho, namoro. Vou preparar, então. O que você quer? Banho de banheira? Banho de banheira. Tá, vou preparar. Ai, que bonzinho. Não demora, Luiz. Cinco minutos. Tá. Então, galera, é o seguinte. Quando eu aluguei pelo meu celular, eu vi que tinha hidromassagem, né? Aí eu pensei, poxa, vou deixar assim uma coisa chique, assim, luxuosa. Eu sempre vejo em filme aquelas banheiras que tem bastante espuma e tem umas rosas, assim. É isso que eu vou tentar fazer. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Vou deixar enchendo aqui. Quando tiver já está quase cheia, eu volto pra vocês. Gente, eu já tô aqui pronta pra tomar o meu banho relaxante de banheira. E o Luiz falou que eu não posso nem chegar lá perto, né, Luiz? É porque tem uma surpresa aqui. Eu sabia que aqui tinha hidromassagem, na verdade. Mas você vai gostar, vai ser legal. Eu tô com fome. Então, posso ir? Posso ir? Calma, ainda não. Tá enchendo. Ai, gente, o que será que ele tá aprontando? Tô ficando muito curiosa. Eu coloquei aqui um biquíni e daqui a pouco vou lá. E eu tô muito ansiosa, eu quero relaxar, assim. Então, gente, a banheira aqui deu certo. Olha só como é que tá. Daqui a pouco eu vou chamarrar, porque ela já tá pronta ali, né? Olha só. Muita espuma, tá vendo? Não parece nem que tem água. Parece que só tem espuma. E agora vem o toque final, que são essas pétalas aqui, ó. Isso daqui que eu vejo em filme, tá vendo? Sempre a pessoa entra na banheira, tem esses negócios aqui. Então, eu vou tacar. Eu comprei, né? Foi um pouco difícil de achar. Mas eu consegui achar um buquê no shopping. E aí eu desfiz ele todo e aconteceu isso aí, gente. Deu um pouco certo, um pouco errado. Mas ficou legal. Meu Deus! Tem pétalas de flor de rosa. Pétalas de rosa. Pode entrar, pode entrar. Ai, tá quente, filho. Eu botei no quente. Ai, tá quentinho. Tá muito quente, não? Não, muito não. Tem muita espuma. Ai, que legal. Gostou? Ai, amei, Louise. Eu nunca mais vou sair daqui na minha vida. Nunca mais na minha vida. Deita aí, deita aí. Porque eu vou apertar um botão pra tu ver o que acontece. Calma, calma. Você tá nervosa. Caramba, que incrível. Olha só, gente. Que incrível. Se eu apertar esse botão, é o que acontece. Ai, meu Deus. Felipe. Felipe. Tem um monte de água saindo do meu pé. Meu biscoço. Meu biscoço. Caraca. E aí, você gostou? Gostei muito, Felipe. Não quero nem mais comer, só quero ficar aqui. Viu? Valeu a pena você falar sim, eu falar sim pra você o dia inteiro. É verdade, valeu muito a pena, mas ainda não acabou, né? Então, gente, a Rafa tá lá tomando banho. Ela tá me chamando agora. O que é isso? Eu não sei o que aconteceu. Caraca, amor, o que você tá fazendo? Eu não fiz nada, eu juro. Tem que desligar aqui, tava ligado. Você deixou ligado, não fui eu. Caraca, gente, olha só. Encharcou tudo. Eu vou estar sentando a tela aqui pra eles verem. Felipe, não fui eu. Eu tô quietinha. Olha aí, a espuma que eu preparei pra você estragou tudo. Mas, amor, não fui eu. Eu tava aqui quietinha. Aí eu tô vendo que tá subindo a água, subindo, subindo. Eu falei, é porque eu tô me mexendo. Aí eu falei, eu vou ficar bem paradinha. Aí eu fiquei bem paradinha. Aí depois eu saí mais água e eu comecei a te gritar. Gente, isso é muito legal. Eu gostei muito. Mas, Luiz, eu tô com muita fome. Muita fome mesmo. E cadê a minha comida que até agora nada? Então, eu tava falando com o pessoal quando você me chamou. Caraca, meu Deus, eu vou ver até aqui fora a água. Então, gente, é o seguinte. Eu vou lá agora pra arrumar algum tipo de janta. Eu já volto. Quando eu voltar, provavelmente, vai ser com a comida. Vou ver se eu compro um hamburgão ou alguma coisa assim. Com o quê? Hamburgão. Não quero hambúrguer. Quer o quê? Quero comida de verdade. Ah, quer comida de verdade. Vou lá atrás da comida, gente. Já volto. Galera, já tomei banho. O Luiz tá demorando muito porque até agora ele não apareceu. E eu já tô aqui com bastante fome. E até agora nada. Eu tô aqui de cara lavada, né, gente? Porque eu tomei banho, então a maquiagem saiu toda. Então, vocês têm que acostumar com a minha cara assim mesmo. E eu tô com muita fome. O que será que ele escolheu? Porque eu não falei nada. Eu só não falei que eu não queria hambúrguer, né? Quem é? Luiz. Luiz. Código? Quarto limpo. Qual foi o código que tu falou? Quarto limpo. Quarto limpo? Nada a ver esse código. Ai, ai. Quase que tu me derruba com todas as comidas. Desculpa, Luiz. Você que tava desatrapalhado. Qual que é o meu? Tu me derruba esse negócio aqui de filme, né? Ai, vai. Esse é o seu. Meu Deus, eu amo salmão. Quero comer agora. Esse daqui é o meu. Ai, que lindo. Eu posso comer o seu também? Não, só o seu mesmo. Oi, o que você falou? Eu quero comer... Você falou o quê? Só pode... Não, você falou... Ah, pode comer o meu. Eu não posso falar não. Sim, come o meu. Eu fico com fome. Tadinho, gente. Tadinho. Eu falei não, eu falei não com tanta... Não, o meu é meu, mas eu não posso falar não. Não, tá. Pode comer, pode comer. Vamos comer, vamos comer juntos. Vamos comer. Então, gente, a gente vai comer agora, né? Isso. Ai... Quando a gente acabar, a gente volta. Ai, tá bonitinho esse negócio. Tá muito bonito aqui. Vamos comer, vamos comer, vai. É prato de filme, né? Galera, nós já jantamos. Tava uma delícia. O Luiz já tomou banho. E... É isso aí, olha aqui. Ele chegou aqui, galera. Agora a gente vai dormir porque tá tarde, né? Bem tarde. Mas esse vídeo não termina agora porque tem que completar 24 horas. Então amanhã eu ainda vou mandar mais um pouquinho no Luiz, né? Quer dizer, você vai falar... Pra eu fazer as coisas, eu vou ter que falar sim pra tudo. É isso. Isso, claro. Ele vai fazer as minhas vontades. Ele tá sendo tão bonzinho, né, galera? Sim. Então vai passar pra vocês muito rápido. Sim. Se tu dança sim. Gura a câmera, então. Sim, segura a câmera. Sim, sim. Droga. Então, até amanhã. Até amanhã. Um, dois, três e... Galera, acabei de acordar. Eu vim aqui fora dar uma olhada na praia e olha só como tá bonita. Tá muito linda. Olha só o sol. Ele tá perfeito. Olha como tá linda. Aqui é a piscina do hotel que vocês conseguiram ver mais ou menos ontem, né? E eu acordei com muita fome e eu preciso que o Luiz traga um café pra mim aqui, né, galera? Olha só que ele tá dormindo. Vamos lá acordar ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele. A gente acordando. Ali, ele ali, ó. Olha só. Luiz. Luiz. Luiz, não é pra esconder a cara. Acorda. Dá um oi pro pessoal. Para, Lu. Olha só. Lu. 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 Então, Luiz. Eu tô com fome. Aí você pode pegar um café da manhã pra mim agora? Uhum. Sim? Uhum. Fala sim pro pessoal ouvir. Sim. Sim. Eu vou pegar um então, gente? Então, galera, ele vai lá pegar um café da manhã pra mim. Eu quero ir na cama. Eu não quero sair do quarto. Eu quero que ele vá lá pegar. E anda logo, Luiz. Vai logo. Vai assim, desse jeito. Não precisa se arrumar muito, não. Já tá bonito. Vai. Gente, o Luiz foi lá. Conseguiu o meu café da manhã aqui na cama. Enquanto isso, eu vou me preparar pra gente ir pra piscina. Porque eu quero ficar relaxando na piscina. Hoje eu tenho que aproveitar as minhas últimas horas, né, gente? As minhas últimas horas. Ele falando sim pra tudo. Olha só quem chegou com o meu café. É, disse sim pra pegar o seu café e conseguir. Vem aqui ver. Vamos ver, vamos ver, gente. Não, mas eu queria ir na cama, né? Ah, na cama? Tem que ser na cama, porque eu tô na cama. Ah, entendi. É igual de filme que eu quero. Igual de filme. Bota aqui na cama, bota aqui na cama. Deixa eu filmar. Vamos ver o que tem nesse café. Vai, vai. Vamos ver, galera. Olha, tem até manteiguinha aqui. É, eu peguei manteiga. Uau, galera! Pãozinho doce com chocolate. Pão de queijo. Eu adoro pão de queijo. Eu sei, por isso que eu peguei. Uau, foi muito bom. Eu também peguei um bolo. Peguei queijo, presunto e um pãozinho pra você passar na manteiga. E aqui é o som dos doces. Gostou, né? Muito bom. Perfeito. Ah, Luiz, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Eu quero ir na piscina. Tá, ué, qual o problema? Pode ir. Não, eu quero que você vá comigo, né? Ah, tá bom. Tá bom? Tá. Bom, gente, a Rafa fiquei na piscina e até eu tô gostando muito desse vídeo. Então não esquece de bater a meta de likes, porque eu quero fazer um com ela também. Minha namorada dizendo sim pra tudo. Porque eu disse sim pra tudo. Ela se vingou daquele vídeo, né, que eu mandei em você, né? Que eu pedi a casa, o carro. Não foi isso? Claro, com certeza. Pois é. Tá sendo uma vingança pleníssima. Gente, nós chegamos aqui na piscina e agora o Luiz vai ver se a água está fria, né? Luiz, vai lá ver, porque eu não gosto de entrar na água gelada, então... Você quer que eu entre na piscina? Não, só ver se está fria. Ah, tá, vou ver. Segura aí. Vai lá, Luiz, arraso. Tá fria? Olha só. Não, não tá aqui em mim, não. Não tá, cara. Tá congelando, não dá, amor. Vai lá, vê só, vê, vê, vai lá ver, vai lá ver. Eu não. Só coloca a mão. Meu Deus, tá muito gelada. Tá muito gelada. Caraca, tá pior do que ela é de casa. Pois é. Caraca. Mas então eu vou fazer outra coisa. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Gente, então, já que não rolou a piscina porque tá muito gelada, eu quero agora dirigir aquele carro, quero ver o carro melhor, né, porque ontem estava escuro e não deu, então eu quero fazer isso, porque meu tempo tá acabando, tá quase acabando e eu quero fazer isso. Mas antes, calma, eu tive uma ideia muito boa, Luiz. Fala. Uma massagem nos meus pés. É o quê? Uma massagem nos pés. Tá bom, né? Não, foi pouquinho. Já podemos ir que seu tempo vai acabar daqui a pouco. Então vamos, vai, então vamos. Você tem que dirigir o carro, ainda que você quer tanto. Então vamos, então vamos, eu quero dirigir o carro, vamos. Gente, esse daqui é o carro que vocês não conseguiram ver ontem, olha que lindo. E aí, galera, vocês gostaram desse carrão, né? A Rafa gostou, olha lá. Agora ela vai dirigir, que você falou que iria dirigir. Gostou? Amor, que eu disse sim. Eita, caramba, tá acelerando, hein? Gostou que eu disse sim pra tudo? Gostei, adorei. Que isso, hein? Cheio de moral, né, não? Dá uma acelerada aí, dá uma acelerada. Vai, vai, vai. Não, que eu tenho medo. Meu Deus, gente, a Rafa tá dirigindo, eu tô com muito medo. Sério, eu tô com muito medo. Por quê, Felipe? É porque eu tô com medo, ué. Eu não posso ficar com medo. Eu tenho que dizer sim pra tudo. Você falou que tinha que dirigir, eu falei sim, mas eu tô com medo. Freia, calma, meu Deus do céu, calma, calma. Aí, freio, devagar. Lembra de colocar o carro em ponto morto pra ele não morrer, né? É, tem esse carro aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. Ai, caraca. Esse carro na minha frente tá um saco. Galera, já chegamos. As minhas horas acabaram. Foram 24 horas pro Luiz dizer sim em tudo que eu queria. Pois é, e agora eu só vou dizer não, mas a Rafa conseguiu dirigir. Você dirigiu pra caramba, hein, amor? É verdade, galera. Eu fui lá e dirigi, ele ficou apavorado. Nem conseguiu mais gravar, né? Ficou nervoso, ligou o ar, porque ficou suando. Mas estamos bem, estamos vivos, né, amor? Pois é, ainda bem. E, galera, bate a meta de likes aí pra gente fazer a parte 2. Só que, dessa vez, a Rafa vai dizer sim pra tudo. E eu vou, assim, vou querer coisas incríveis, coisas, assim, muito grandiosas. Você vai ver, hein? Já tô pensando aqui. Para, para, gente. Bate a meta pra eu fazer com ele, tá? Não, não, não. E se inscreve no canal, galera. Se inscreve pra não perder nada. E esses vídeos irados. Isso aí. Ah, lembrando que dia 5 de agosto a gente vai estar lá na Bienal do Livro, às 16 horas. A gente espera todo mundo lá. Galera de São Paulo, fique ligado que nós vamos lançar o nosso livro lá, O Lado Kids, Fã da Vida. É, se liguem, galera. As informações estão aqui na descrição. Não perde. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.